Nessa casa aqui eu moro a fazer... Um, dois... Fazer três meses agora. O meu patrão falou. Ou a dança, ou o trabalho. O papo é reto mesmo. Ó, tu tem que pensar uma coisa. Quem vai pagar tuas contas? Quem vai comprar tuas roupas? É a dança? Mas não dá. Eu pensei até em parar com esse bagulho de dança. Eu não sei nem como eu se mantive ainda dançando e trabalhando. Eu não sei nem como eu se matava. Super Mães, você tem! E aqui é o presentador, eu quero agora!